12 de outubro de 2024, dia das crianças, com a participação do vice-prefeito Berré e do novo prefeito eleito de Santa Rita, doutor Milton Gonçalo, milhares de crianças fizeram a festa em homenagem ao seu dia na praça localizada em frente à prefeitura municipal. E o garro? E o cintinho? E o doutor? E a enfermeira? E a mulher da injeção era a pena de um homem e 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 um homem A festa feita com a criançada no município de Santa Rita faz parte dessa política social implementada pelo prefeito doutor Milton Gonçalo? Eu só tenho que agradecer a todas as mães, principalmente as nossas crianças, crianças de Santa Rita, agradecer o nosso prefeito Milton Gonçalo, prefeito eleito, e dizer que nós vamos continuar com a festa das crianças e agradecer ao povo de Santa Rita por tudo. Doutor Milton Gonçalo, como prefeito eleito no município de Santa Rita, até onde o senhor considera importante esse apoio que o senhor teve do doutor Hilton Gonçalo? Eu acho essencial, crucial. É um legado que a gente está carregando, o legado de doutor Hilton, de 20 anos de trabalho, que mudou a face de Santa Rita, mudou o rosto dela, e se hoje a gente vê que Santa Rita é uma potência, é por causa do trabalho do doutor Hilton. Então, com um professor desses, com um bom gestor e um grupo muito potente do meu lado, eu tenho certeza que Santa Rita só tende a crescer e se mantém em constante desenvolvimento. Quais as principais metas do governo que se inicia no dia 1º de janeiro de 2025? Manter os bons projetos de doutor Hilton, os projetos que deram certo, como o programa Nossa Casa, o programa de habitação, asfaltamento, pavimentação, o transporte universitário, o estímulo ao pequeno produtor, o estímulo ao comerciante. Vamos manter todos esses bons projetos e também implementar coisas novas, como o centro de termais, que é um centro para crianças neurotípicas, uma central de marcação de exames, traremos mais especialistas para o hospital, descentralizaremos a coleta de exames no município, onde colocaremos em várias UBS para que ocorra essa coleta. Então, vem muita coisa boa pela frente. Boa sorte. Muito obrigado. Boa sorte.